Eu acabei discutindo com uma pessoa que é muito importante pra mim, por isso que eu tô assim. Essa pessoa é a Luísa? Violeta, obrigado pelo suco, mas eu acho que é melhor... Ela mexe com você, né? Desculpa, eu não devia ter falado isso. Deixa eu começar de novo.